Esse território é meu, a casa é minha e eu faço o que eu quiser! Como é que é, meu irmão? Você acha que pode sair por aí e passar a mão na mulher dos outros? Você vendeu? O cara tá maluco! Eu paguei pra entrar nessa festa aqui, meu irmão. Quem mexer com a minha mulher leva porrada sobre... Essa casa é minha! Eu azaro a mulher que eu quiser! Por quê, meu irmão? Vem, vem! Deixa, deixa, deixa! Levanta! Levanta! Como é que é, Playboyzão? Levanta! Sou Playboyzinho!